E aí galera, beleza? Eu sou o Starlezente e galera, hoje o vídeo é o seguinte, tô ali com o bipolar, ó, moçada, sinceramente, eu não sei o que eu faço mais com esse boi, não sei se eu vendo, não sei se eu solto ele pro passo e deixo engordar no passo, mas sinceramente, eu tô quase desistindo desse boi, ele tá ali, ó, não entra no curral, Então, esse dia, ó, nesse vídeo, eu vou colocar um vídeo que ele quase me matou, moçada, é o seguinte, eu fui fazer ele deitar e quando ele joelhou, ele deitou e quando ele foi levantar, ele levantou primeiro a traseira e quando ele levantou a traseira dele, eu caí debaixo dele, moçada, e esse boi, esse bipolar, ele só não matou eu porque ele não quis, moçada, mas vai tá aí no vídeo, vou colocar aí pra vocês verem, Foi a filmagem da câmera ali da fazenda que pegou tudinho, a qualidade tá meio ruim, mas vai dar pra entender aí pra vocês verem, que a gente não pode confiar em animal, beleza? Moçada, as duas mãos dele ficou aqui, ó, ó, deixa eu explicar aqui certinho pra vocês, a mão dele ficou aqui, entre meu pescoço, e eu senti quando a outra mão dele que ele jogou, passou aqui, moçada, se ele pisa no meu pescoço, moçada, era tchau Starlezende, era tchau canal, Hora dessa, vocês devem estar tudo chorando aí, mas tô tudo bem, então galera, é o seguinte, vou tentar laçar o bipolar hoje, sem cavalo, na mão, vai dar merda, porque eu sei que vai dar merda, mas hoje eu vou pegar ele pra andar e vou pôr ele pra ralar, Se não, se esse vídeo, ele me vestir, fazer alguma coisa comigo, vou falar pra vocês, viu, aí é tchau bipolar, não sei se eu vendo ele, alguma coisa eu vou fazer, então, vocês acompanham aí o vídeo, que hoje vai ter, vai ter surpresa aí pra vocês, vamos ver o que vai dar, será que vai dar merda ou não? Coloca aí nos comentários, e moçada, ai, deu choque desgraça, hum, nossa, que choque desgramado, nossa, eu tomei choque, moçada, nossa senhora, fiquei até sem ar, moço, sou choque bravo da peste, menino, Tô aqui gravando, meti o braço na cerca aqui, menino, nossa, moçada, chegou a doer a barriga aqui, ó, nossa senhora, nossa senhora, pronto, falei que o vídeo ia dar merda hoje, já deu, deu merda já, parabéns, Estário, carai, nossa senhora, Pai, que choque de vaca bravo é esse da peste, menino, nossa senhora, fiquei até sem ar, menino, então, é isso aí, moçada, vamos tentar pegar o bipolar ali, hum, caralho, Nossa, passa mal agora, hein, pensando um choque bravo, vamos lá, moçada, vamos lá pegar o bipolar e vamos ver o que que vai dar, vamos ver se ele entra aí no curral, se ele não entrar, vou tentar laçar ele, beleza, então, é isso daí, bora pro vídeo, que eu já comecei o vídeo top, hein, já tomando um choque aqui no braço, rapaz, aqui, moçada, tô gravando aqui pra você emitir o braço na cerca, E a barriga, moço, deu dois choques, então, é isso daí, vamos pro vídeo, ó, moçada do céu, tô chupando abacaxi aqui, pensando abacaxi doce aqui pra vocês aí, ó, Esse é bom, é bom de maraconda, Hum, hum, já não, Ali o boi ali, ó, bora ver a prazerpada agora, Bora lá, moçada Aí, moçada, tô aqui já com o bipolar, ó, e quando o boi não entra no curral, o que que ele tem que ganhar? Cordada, ou, polar, polar, ou, ou, quieta, boa, quieta, polar, Quieta, 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 boi, quieta, quieta, passa na frente pra você vir, passa, passa na frente, eu falei pra você não passar na frente, eu falei pra você não passar na frente, você leva acordada, eu falei, Ai, vai, esperar ele arrumar ali, sai, dólar, ei, dólar, vai sair esse laço, eu tô vendo, como que segura um boi desse, moçada? Vou tentar pegar na argola dele, lá, lá, sei só o chifre, vou tentar arrumar, Pronto, pronto, vem, vem, boi, vem, vai pro curralzinho, vem, vamos tentar pegar a argola dele aqui, moçada, quieta, boi, Vamos tentar pegar a argola dele aqui, antes que ele me investe aqui, moçada, ele faz merda, Quieta, quieta, boi, aí, moçada, pronto, ô, ô, neguinho, calma, moço, calma, calma, boi, calma, vai fazendo carinho no boi, moçada, Pronto, vamos levar ele lá, vou passar o laço, vou levar isso na mão, nem, e o medo que eu tô, Vamos amarrar ele lá, e já vou pegar o dólar também, já vou laçar o dólar, pra domar ele hoje ainda, mexer nele, Agora eu sei na corda, viu, nego, véi, só espera aí um pouquinho que você vai ver a corda que você vai levar, vamos, amarrar ele ali, aí, moçada, já peguei aqui o bipolar, coloquei o cabreço, a corda na venda, Aô, quieta, vamos lá tentar pegar o dólar agora, quieta, boi, aí, gente, quieta, quieta, uai, quieta, aí, uai, carinho, uai, quieta, quieta, deixa eu amarrar ele ali, moçada, E já vamos lá pegar o dólar comigo, vamos ver se eu dou como laçar o dólar, o dólar é mais esperto, hein, quer ver que eu não vou laçar ele? Segue aí, vamos lá, aô, moçada, agora é a hora, ó, de pegar o dólar, véi, falado, menino, vamos ver quantas laçadas eu vou errar pra pegar esse boizinho, Vou ficar aqui a noite toda pra pegar ele, fica vendo, passa na minha frente, dólar, passa, 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 dólar, vamo, 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 ô, dólar, ó, aqui não, goiano, véi, aqui cê peida na corda, nego, véi, vem, moçada, foi cagada ou não? Coloca o replay aí, editor, fala igual o Caio Zordano Cê filma e fala, cê é o bichão mesmo, hein, doido O que que cê tem a dizer a respeito? Aô, nego, véi, que não, hein, que cê peida na corda mesmo, hein, hein, aqui, ó, no pescocinho aqui, ó, ó, assim que eu gosto, assim que eu gosto, vamo, vamo, vamo pra lá, vamo, aí, moçada, ó, será que o boizinho tá bom, ó, andando só com a corda no pescoço, ó, aqui não, moçada, Que eu estou em reserva e falado, pouco falado e muito respeitado Aô, 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 vamo montar nele pra ver a merda tá aí, ah, vamo montar Ô, quieta, rapaz, cê não tem querer com nóis não Rapaz, boizinho tá bom pra pular, hein, ó, ô, pula rodando até a câmera Vou ensinar ele a pular, não, ó, o bichinho pula rodando, ó, ô, quieta, cê cê cê, moço, cê quieta, cê quieta Eu cair do seu treino vai dar certo do nosso lado, não, nego, aí Aqui, ó Vamo, 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 vamo um pouquinho Empacou, moçada Rapaz, ele pula rodando, tô fora Deus me livre quando for tirar o pulo desse boizinho, hein Moçada Imagina quando eu for tirar o pulo desse boizinho A merda que vai dar Bicho pula rodando, hein, tô com a gente parar num trem desse, não, hein Tô fora, Deus me livre Montar no pulo de um trem desse Vamo lá agora pegar os dois e bora pro bandar aqui Aí, moçada, os dois boizão aqui, ó Polar Bipolar e dólar Moçada, é o seguinte Bipolar até agora, sinceramente Fica olhando machucar o boizinho, fica olhando Fica olhando Ó Vai, bipolar, vai com graça, vai Machuca ele, vai Rapaz Vai pra lado Aqui, moçada Sinceramente, até agora o bipolar não fez nada, viu O bichinho tá quietinho, mansinho Então eu vou pegar ele aqui, vou dar umas voltas nele ali Pra ver o que ele vai fazer Vamo ver se ele não vai fazer nada Vamo ver se ele vai deitar Vamo ver como que ele tá Aí, moçada, já tô aqui com o bipolar Moçada, é o seguinte Já vou montar aqui nele Moçada, será que se eu soltar o dólar Quando eu for andar no bipolar O dólar vai atrás? Vamo ver Vou até soltar aqui o dólar Pra nós ver se vai ou não Vamo ver se ele vai atrás do bipolar Quando eu for andar nele Ó, o dólar tá solto Vamo ver se ele vem atrás, vem Vem, vem Aô, vem É, moçada, sinto muito, viu Vem Vem Vem, não Achei que vinha Agora ele vai ter que ficar aí no quintal Agora eu pego ele Vamo Deixa eu montar aqui no bipolar Quieta, quieta 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 Aí, moçada, já queria me pegar, ó Quieta Deixa eu tentar fazer ele deitar assim Quieta, pô É, moçada, não vai deitar não, viu Quieta Tem que amarrar ele em algum lugar Tem que ser lá na árvore Vamo, moçada Voltei ali com ele Que eu já abro a porteira Aí nós já saí andando com ele Quieta, pô Quieta 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 Oh Quieta 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 Aí, moçada, queria me pegar, ó Quieta Ih, boi Oh Quieta, boi Tem que amarrar, moçada Vem Vem Vou ali Olha aí nós voltamos Vem Eu sabia que eu ia fazer bagunça soltando esse boi Vem Vem Bom que ele já entende, ó Que é pra ir embora Vem cá Que eu vou tirar esse cabreço Calma aí, moço Precisa brigar, não Vai Você emboa, boi? Vai embora, vai Pode ir Porta aberta Quer ir embora Pode ir embora Só não adianta me ligar Dizendo que tá com saudade Bora lá agora andar no boi Aí, moçada Vou tentar montar agora no bipolar Se ele pular eu vou pro chão mesmo Porque eu não vou estar segurando em nada Oh Oh Medinho Marrucão Arrumando a calça aqui, né, moçada Frimato Rapaz Oh 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 Vai dando uns tapas no boi Olha aí, vai empurrar a carretinha Meu Deus Hum Gastaiou a argola Hum A merda Oh Hum Ganhou ali Nossa Oh, vai quebrar a perna aí, boi Ai, vai quebrar a perna Ai, vai quebrar Nossa senhora Aí, gente Quieta Jurei que ele ia quebrar a perna ali, hein Arrumar minha fivela aqui Que o trem saiu Bora Hum Ah Boi Meu pé Nossa, tá nojento Moçada do céu Tá nojento Tem que andar, viu Hum Ai, meu pé Vai machucar meu pé Bora Vamos andar, vamos 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 correr com ele Aô Agora sim, moçada Vamos cansar com esse boi Moçada Tem que andar, ó Vamos dar umas quatro voltas aqui correndo Cansa esse miserável Quero ver ele pegar agora Aí, moçada Moçada Quando eu terminar esse vídeo aqui Eu já vou colocar a filmagem Pra vocês verem como que é Que eu caí, beleza? Pra vocês verem Como que foi a tragédia Facinha esse boi me matar Vamos aqui Deixa o bicho andar Aô, velho Como que você tá, velho? Minha avó ali Vamos andando Vamos, Polar Vamos, vamos Moçada, é o seguinte Já vou colocar o vídeo Da filmagem da câmera Pra vocês verem O que que aconteceu de verdade É um vídeo É um vídeo É um vídeo pequeno Mas vocês vão entender aí Como que foi Vamos lá E um vídeo Vamos, vamos Vamos, vamos Moçada, quando eu caí Minha avó já veio correndo pra me ajudar Com balde Ela falou assim que ia tacar o balde na cabeça do boi E ia fazer alguma coisa Mas nem deixou eu morrer não E o Baianin, o Baianin é um funcionário novo aqui também Ele já chegou com o pau Rapidão Se o boi não tivesse saído debaixo de mim Ele ia ter que bater no boi pro boi sair debaixo de mim Beleza? Então vou colocar aí pra vocês verem agora Pra vocês verem aí e comentarem Se foi bobeira minha Eu falo moçada, que foi eu que errei Porque quando o boi foi levantar Eu escorreguei e fui parar debaixo dele Não teve como eu evitar isso Mas o acidente acontece Eu ando todo dia Eu vou cair, muita gente fala Você cai de cavalo todo dia, você cai de boi todo dia Moçada Claro, todo dia eu tô andando Então quem anda A chance de cair do animal aumenta mais Você fica o dia inteiro sentado no sofá Claro que você não vai cair do animal todo dia Muita gente fica me criticando aí com o cai de cavalo Mas é isso daí moçada A vida é cair pra levantar mais sorte Então é isso daí É com o tomo que a gente vai aprendendo a levantar mais sorte E bora aí O boizinho aqui ó Vocês podem ver que ele já tá bom Ele faz algumas graças tem hora Mas tirando isso o boizinho tá de boa Aí ó Será que ele deita agora? Vamos fazer ele deitar aqui? Vamos ver aqui se ele deita Ô Ô Ô Ô quieto Vamos 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 mais pra lá Pra você deitar mais pra lá E ele tá vendo essas vacas aqui agora moçada Quase três meses fechado no piquete Que ele tá de quarentena Ele tá com medo de pegar o covid-19 Então por isso que ele tá meio fechado no piquete Nem ele tá querendo sair da fazenda Pra ir em cavalgado Porque ele não tá tendo Mas se tivesse ele também não ia não Tá tendo umas cavalgadas É Deixa a senhora Umas cavalgadas Ah Umas cavalgadas aí que não pode ter Pronto Falei Umas cavalgadas candrechina Vamos Vamos Você vai deitar aqui ó Eu quero que você deita aqui Você vai deitar aqui Não Vamos fazer deitar mais lá Ó o explosivo Tem que meter corda nesse boi moçada Deixa dez mil likes aí nesse vídeo aí Ó Se nesse vídeo ter dez mil likes Se vocês divulgarem esse vídeo aí pro doze No doze mesmo Divulgar ele no doze Eu vou tá trazendo um vídeo aí Montando no explosivo Pra vocês Metendo corda nele Se é bem Pra ver a tripoca piar Beleza? Bora fazer o boi deitar aqui Oh Oh Deita Você vai deitar moço Deita Deita Aí Cuidado pra mim não cair de novo Deita Nossa senhora Rapaz Esse boi tá ruim pra deitar Deita 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 Vamos deita 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 Aí moçada De jeito que eu caí Deita 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 bola Dólar Deita polar Vamos deita 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 Aí moçada Deita 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 Então deita Pro lado de cá Você não deita Pro lado de cá Mas hoje você vai deitar Tá implicando demais Deita Vamos deita Vamos deita Vamos Deita Vamos Deita Deita Vou cair de novo Eu vou cair de novo É moçada Hoje o boi não deita não Viu Vou falar pra vocês Vamos 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 Deita Deita Vamos deita Vamos deita Vamos Deita Vamos Deita 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 não moçada Não adianta Tá o cão Boi Tem que andar nele Todo dia mesmo Parar de dar silo pra ele Pra ele esmagrecer Nós tratar dele Ele gordo deita Que não vai deitar fácil não Vamos tentar a última vez aqui Se eu cair aqui Ele me pega mesmo Deita Vamos Deita Vamos Deita 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 Vamos Deita Deita Vamos Deita 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 Chega Tá soprando De raiva É moçada Nossa senhora Nossa senhora Aí moçada Aí A merda aí feita Olha lá O que que eu faço Com uma porra dessa Se um boi desse Pegar eu aqui Moçada Mata eu Não sei o que que eu vou fazer Mais não Sinto muito É nego Você vai pra friboi Viu Carne confiável Tem nome Não sei o que que eu faço Coloca aí nos comentários Moçada O que que vocês acham Se um boi desse Me pega aqui Moçada Ele me mata Acaba comigo Não sei É moçada Aí Não sei o que que eu faço Com esse boi Aí Aí moçada Olha O que que vocês acham Que eu faço com ele Moçada Aí Bravo 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 a pegar mesmo Olha lá Aí É bipolar Não sei o que que eu faço Aí moçada É Não sei o que que eu faço Não sei Aí Querendo pegar Aí moçada Deixa eu lhe pegar um pau Que eu vou ensinar ele Moçada Tá aí o vídeo Sinceramente Não sei o que que eu faço Mais com esse boi Eu acho que eu vou tirar A argola da venta dele E vou soltar ele pro pasto Eu acho que eu vou fazer isso Que vai ser melhor pra mim Deixar ele engordar mais Daqui um tempo eu vendo ele E Recupero o dinheiro Que eu comprei ele Beleza Vamos tentar aqui Ver o que que ele faz aqui GoPro acabou de descarregar aí Ó Vem Vem pegar Vem Vem Olha lá Já viu que tá com pau Já não vem mais em cima Boi entende Moçada Animal inteligente é o boi Não pega o caralho Queda Queda Nossa senhora É moçada Deixa eu soltar ele aqui Vou amarrar ele num pau ali Quer ver Que ele queda Aí galera Se for o vídeo Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Aí ó Tá aqui ó Vai tomar um chá de currar hoje Essa noite Preparado de ser bobo Beleza Então é isso daí moçada Coloca aí nos comentários O que que eu faço com esse boi Moçada Vamos me ajudar aí O que que vocês acham Vende ele pra figurir Mas galera Animal que é meu Eu não gosto de matar Um animal que eu compro Por mim Ele pode ser bravo Eu acho melhor ele morrer Dentro de um De um passo Do que matar pra comer Mas é isso daí moçada Coloca aí nos comentários O que que vocês acham Que faz com esse boi aqui ó Aí ó Olha lá Vocês vê ó Querem pegar até agora ó Ah Boi velho Deixa ele esticar aí mesmo Parar de ser bobo Hein Pega aqui ó Hein Pega Hein Pega aqui ó Você tá amarrado Pega Pega aqui Vamos Você não é o bichão Pega Pra pegar mais não né Então é isso aí moçada Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E coloca aí nos comentários Vão me ajudar Que eu não sei o que que eu faço Mais que esse boi Até o próximo vídeo E fui E aí Pega Foi, 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 foi.